Alô meu amigo Dud do Sítio, Sítio Lago Verde, você tá avançando o vídeo aí de comendo o fígado de leitão, de leitão, de leitão ferroventado, aqui também nós comemos, esse aqui ó, meu pai tá preparando a leitorinha aqui ó, é pequena, mas nós também comemos o fígado ferroventado, viu? Aqui do sul do Baranhão, também sou piauiense, nossa descendência é piauiense, mas a gente come, aqui na região a gente come o fígado ferroventado também, com a pimentinha, às vezes com uma cachaçinha, quem gosta, né? É bom demais. Aí, depois de ferroventar, a gente pinica ele também, às vezes com a língua, com o bofe e faz outra comida que é o sarapaté, né? Mas ele só ferroventado também a gente come e é uma delícia, viu? Põe um salzinho, às vezes um limãozinho, só ouro. Esse aqui tá o espinhaço, junto, fígado, dessa aqui, e a minha tia disse que vai tratar o fato, as tripas, minha tia mora em São Luís, e aqui a gente não come não, mas pra lá eles comem e ela disse que vai tratar o fato da bicha. E aqui ó, é um sarapatézinho, olha, sarapatézinho do fígado, já tá à noite já, ficou um pouquinho da janta, e eu tô comendo ele aqui ó, com arroz, e é uma delícia, tá? A gente come o fígado, a gente come o fígado ferventado no sal e come assim também, é uma delícia, viu? Bom demais.